Vai fazer sua primeira maratona, tá cheio de dúvida, não tá? Maratona tá chegando, a cabeça fica mil por hora. Não sabe o que fazer, tá procurando como um louco na internet dica e tem gente falando de tudo. Toma esse gel, usa esse tênis, não experimenta isso, não faz aquilo, calma. Hoje eu vou entregar pra vocês três dicas fundamentais, o feijão com arroz, o papai com mamãe, pra você não errar e não quebrar no dia da maratona. Fica comigo, o vídeo tá bem curtinho. Eu sou o Waldir Braga, esse é o canal Corrida e Performance. Bora! Bora lá, pessoal! Correr maratona é sempre um desafio, não é verdade? Acabei de chegar de duas agora, fiz as duas sub três. Vou passar pra vocês três dicas básicas, como eu falei, fundamentais, o feijão com arroz, pra você não quebrar na maratona. Tem outras dicas? Tem muitas, aqui no canal mesmo tem muita coisa. Mas pra você não quebrar na maratona, são três dicas. Primeira dica, anota aí, papel e caneta na mão. Hidratação. Durante a semana da prova, capriche na hidratação. Especialmente naqueles dois dias antes da prova. Alterne entre água e isotônico. Eu gosto do Liquids. Liquids é um isotônico bem bacana. Então vai controlando pela cor do xixi. Tem que estar cor de limonada. Nem transparente demais. Se tiver transparente, dá uma segurada. Se tiver amarelada demais, tome mais água, mais isotônico. Depois desse controle alternando entre água e isotônico, chegando hidratado pra prova, você já resolve boa parte do problema. Dica número dois. Carboidrato. Semana da prova, em especial, faltando ali quatro dias pra prova, é hora de começar a aumentar a ingestão de carboidrato. Tem que chegar carbado. Nosso corpo tem uma capacidade limitada de armazenar carboidrato. E a gente tem que levar isso ao máximo. E chegar com o tanque cheio na prova. Vou ter que suplementar na prova? Vou. Não tem jeito. Tem que usar gel de carboidrato ou outra fonte de carboidrato. Mas se você chegar carbado, também você já tá com boa parte do caminho garantida. E aí, como é que é esse carbo? Queijo é carboidrato? Não. Molho é carboidrato? Não. Carboidrato é pão, é batata, banana, aveia, macarrão. Tradicional macarronada na véspera da sua prova. Então isso é carboidrato. Caprichem no carboidrato. Cheguem carbados pra prova. E a terceira dica pra gente poder fechar esse vídeo rapidinho, que não pode faltar, é estratégia de prova. Ninguém vai pra maratona pra ver qual é. Os primeiros 5km da maratona, depois de um polimento bem feito, são os 5km mais fáceis da sua vida. Mas não exagere. Tenha um plano. Atenha-se ao pace que você foi treinado pra fazer. Não é dia de inventar. Ah, tô bem, vou puxar mais um pouco. Não vai. Porque lá na frente a conta vai chegar. Se a sua prova for plana, e geralmente as maratonas que estão vindo por aí são planas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Berlim, Chicago e assim por diante. Cara, opte pelo even split. Faz o mesmo pace do início ao fim da prova. Claro que com o passar da distância você vai ficando mais cansado, mas é a melhor estratégia. A ideia de dar uma porrada no início e ver o que sobra pro final, você vai fazer um tempo muito aquém daquele que você poderia fazer. Do mesmo modo é ser conservador demais no início e acelerar no final. É muito difícil acelerar no final de uma maratona. Você acelera no final de uns 5km, 10km, até da meia você consegue acelerar no final. Maratona é muito difícil, especialmente se for a sua primeira, onde você vai correr uma distância que você nunca correu. Anotaram? Hidratação, carboidrato, estratégia de prova, mantenha o pace proposto. Fez isso, a chance de você quebrar na maratona está muito reduzida. Aqui no canal tem vídeo sobre hidratação, tem vídeo sobre carb loading, tem vídeo sobre estratégia de prova. Não deixe de pesquisar aqui no canal, tem muita coisa sobre maratona. Desejo uma boa prova pra todo mundo. Gostou? Te ajudou? Viu que o feijão com arroz funciona? O papai com mamãe também funciona? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e eu aguardo vocês com todo carinho do mundo, sabe onde? No nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.